Pelo Campeonato Brasileiro, décima quinta rodada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado, o Atlético Mineiro venceu o Goiás por 3 a 0. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo, com Keno de pênalti. Bola num canto, goleiro no outro. Bola no canto direito, Tadeu no canto esquerdo. O segundo gol, jogada de Keno, 46 minutos do primeiro tempo. Ele driblou o David Duarte e cruzou para o Nathan, que tocou no canto, sem defesa para o goleiro Tadeu do Goiás. E o terceiro gol foi marcado pelo Marrone. Ele chutou uma vez, a bola bateu no Heron e no rebote ele mandou para o fundo da rede. 3 a 0, décimo segundo jogo do Goiás no campeonato, sétima derrota. Décimo quarto jogo do Atlético Mineiro no campeonato, décima vitória, líder do campeonato e o Goiás na lanterna. E a partir de agora, com Kleber Ferreira e com José Carlos Lopes, as opiniões aqui na Sagre 730, vamos às notas do jogo. Vamos começar pelo Goiás e pela defesa. José Carlos Lopes. Então vamos lá, o goleiro Tadeu fez grandes defesas na partida, fica com a nota 7, foi o melhor jogador do Goiás no jogo. O Pintado, de novo, um jogador inseguro, nota 4. O David Duarte tomou um baile nesse segundo gol do Atlético Mineiro ali do Keno, também fica com a nota 4. O Fábio Sanches, também com a nota 4. O Jefferson, para não ficar sem nota, fica com a nota 1. E o Caju entrou no lugar dele, fica com a nota 3. E para você, Kleber Ferreira, as notas da defesa do Goiás, que passou a ser, nessa rodada, a defesa mais vazada do campeonato com 25 gols sofridos. E o Tadeu, que é o goleiro que mais tomou o gol, é o grande destaque da equipe do Goiás. O Tadeu vai ficar com a nota 8 pelas defesas que ele fez. Pintado, David Duarte, Fábio Sanches, 3 para cada um, está de bom tamanho. Entrou no lugar do David Duarte, o Miguel Figueira. Por respeito ao atleta, pela profissão que ele exerce, entrou aos 38 minutos do segundo tempo, eu vou deixar ele sem nota. E o Jefferson, foi a pior partida que eu ouvi fazer com a camisa do Goiás. Eu não vou dar zero para ele também, porque é expor o jogador ou ridículo. Vai ficar com a nota 1. Entrou no lugar dele o Caju, não acrescenta grande coisa, não tem muito a entregar. Mas, pelo menos, ficou ali na marcação, nota 2 para o Caju. No jogo de hoje, Lopes e Kleber, o Goiás atuou com 4 jogadores no meio-campo. Então, vamos à nota para eles. Lopes. Vamos lá. No meio-campo, o Breno poderia ter saído com uma nota boa, nota azul. Mas, ele entregou o terceiro gol para o Atlético Mineiro. Foi um passo errado dele, com a defesa saindo, o time saindo. Então, culpa dele, uma nota 4. O Gilberto jogou 26 minutos, uma nota 2. Estava mal, perdido, desintonizado, fora do jogo, nota 2. O Heron entrou no lugar dele, até que melhorou um pouco. Nota 4 para o Heron, que foi fazer um terceiro zagueiro. O Shailon fica com a nota 2, uma estreia ruim. O Keiko entrou no lugar dele, aos 32 do segundo tempo, pouco apareceu também, fica com a nota 3. E o Daniel Bessa, em quem eu apostei, você perguntou quem poderia desequilibrar o jogo. Eu dei um chutão para cima dele e errei completamente. Nota 3 para o Bessa. E para você, Kleber Ferreira, o meio-campo do Goiás, hoje, teve mais jogadores. É, o Breno acabou entregando um gol para o Keno, né? Logo para quem que ele vai facilitar a vida. Esse Keno é... Eu não sei por que esse rapaz não é convocado para a seleção brasileira, desde o tempo que ele jogava no Palmeiras. Parece que o povo não vê jogador, eu não sei, realmente não entendo. Mas o Jefferson foi entregar uma bola logo para o Keno e resultou num gol. Eu ia dar uma nota 5 para o Jefferson, faço como o Lopes, eu reduzo para 4, porque ele não pode entregar o gol de jeito nenhum e ele entregou. O Gilberto Júnior, coitado, está voltando de contusão. Entrou no esquema metálico porque ele não sabia qual era a função dele. Ele não era um terceiro back, ele não era um primeiro volante, ele não era um segundo volante, ele não sabia se ele cobria a ala direita ou a esquerda, totalmente perdido. Eu vou deixar o Gilberto Júnior sem nota, porque ele não tem culpa. Está voltando de contusão, fora de ritmo de jogo. Não vou dar a nota que ele precisava receber, não. Vou dar uma chance de fazer uma nova prova. Entrou no lugar dele o Heron, melhorou a marcação pelo lado esquerdo. Mas um time que tem três zagueiros participando, uma participação do Heron, não pode deixar a bola atravessar na área como atravessou aquela em que o Tadeu fez o pênalti. E ele, em outras oportunidades também, ele acabou não dando conta de fazer a cobertura pelo lado esquerdo. Muito confuso o Heron. Vai ficar com a nota 4. O Chaylon, se essa é a bola que ele dá conta de jogar, pode voltar para São Paulo agora para não atrapalhar o Goiás. Não jogou absolutamente nada. Não acrescentou nada, nada. Não tirou uma cobrança de falta. Não se posiciona, não recebe a bola, não tem coragem de fazer a jogada, tem medo de jogar, não vai para cima do adversário, não carrega uma bola, não chuta em gol, não faz. Tudo aquilo que ele falou que ele gosta de fazer, ele não fez nada no jogo de hoje. Na nota 2, parou o estreante Chaylon. Entrou no lugar dele o Keco e aí teve pouco tempo. Mas mesmo assim, ainda aprontou uma correria lá pelos lados do campo, a Keco é a nota 3. E o Daniel Bessa... Nota 3 do Daniel Bessa, eu não vou nem comentar. E agora vamos ao ataque, né? Que começou o jogo com o Vinícius e com o Rafael Moura. Qual a nota para eles aí, José Carlos Lopes? O Vinícius muito esforçado, coitado, né? Foi jogar de zagueiro, de lateral, esteve em toda parte do campo. Mas não passou do esforço. Nota 4 pelo esforço dele. E o Moura vai ganhar a nota 3 porque fez uma pré-eleção no final do primeiro tempo ali, marcou a presença dele para a torcida. Se a torcida queria uma satisfação, ele deu. E deu uma dura quem deveria realmente receber, né? Foi para o garoto Jefferson. É garoto, mas a vida é dura para todo mundo. Então, quem está na chuva vai se molhar. E o Jefferson está jogando futebol porque já tem idade para isso. Então, levou uma dura e o Rafael Moura fica com a nota 3 porque fez uma pré-eleção, antecipou ao técnico Enderson Moreira. Nota 3 para o Rafael Moura. Ah, se esse Vinícius jogasse num time equilibrado, né, Lopes? Jogasse num time arrumadinho. Nossa, esse rapaz ia brilhar demais. Com certeza. Ia ser uma joia rara para o time do Goiás. Está sofrendo muito, né? Porque não é alimentado, tem que voltar lá atrás, já chega cansado no primeiro tempo. Poderia ser o jogador do desafogo, ficar posicionado lá na frente para receber. Mas não ficou posicionado lá, não teve essa oportunidade. E nem quando esteve mais à frente, a bola não chegou com qualidade. Kleber, as suas notas para o ataque do Goiás. É, o Vinícius Lopes foi o segundo jogador que eu considerei no Goiás que jogou futebol. Como o Lopes disse, ele é muito esforçado. Ele não tem culpa de ter de marcar no lugar do pintado. Que o Juan pintado seja o lateral direito do Goiás. Mas ele esforça, ele procura, ele não tem medo de jogar. Ele pega a bola, ele vai para cima do adversário, ele tenta. Então, para mim, ele foi o segundo melhor jogador do Goiás. Aliás, ele e o goleiro Tadeu foram os que jogaram futebol que eu vi no time do Goiás. Então, eu vou dar uma nota 6 para ele. Eu dei 8 para o Tadeu, eu vou dar uma nota 6 para o Vinícius. Claro, ele não resolveu. Mas ele não resolveu porque não dependia dele. O que dependeu dele, o que ele pôde fazer, ele fez. E é um jogador com muita qualidade. É um jogador que o Goiás precisa olhar melhor para ele, porque senão vai acabar queimando esse jogador. E o Rafael Moura, eu acho que até a bronca que ele deu no Jefferson é condenável. Ele não ganha para isso, não. Ele ganha para jogar futebol e não está jogando. Não jogou nada, vai ficar com a nota 2. E agora a nota, José Carlos Lopes e Kleber Ferreira, geral para o time do Atlético Mineiro, que ganhou o jogo hoje, décima vitória do time do Sampaoli, líder do campeonato, 30 pontos. É um time que tem vocação para o gol, ataca o tempo todo, tem feito muitos gols, não empata ou perde ou ganha. Joga para ganhar, joga para buscar realmente a vitória. Uma nota 8,5 para o Atlético Mineiro. Nota 8,5 para o Atlético Mineiro. Uma nota para o Sampaoli também é nota 8. E para o Enderson Moreira, uma nota 2 para o técnico do Goiás. E para você, emenda aí também a nota para o técnico do Goiás, viu, Kleber Ferreira? Claro. Então vamos lá. Para o time do Atlético Mineiro, é um time que em ritmo de treino poderia ter goleado o Goiás e ainda tem um negócio, foi muito respeitoso com o adversário. Você não viu em momento nenhum o Atlético Mineiro fazer graça com os jogadores do Goiás, nada disso. Vou dar uma nota 9 para o time do Atlético Mineiro, que é exemplar. Joga o futebol do jeito que eu gosto que o futebol seja jogado. O técnico Jorge Sampaoli, meio doido, meio malucão, mas é muito competente no que ele faz. Muito competente mesmo. Vai ficar com a nota 9 também. O técnico Enderson Moreira, exceto o discurso, ele não acrescentou nada. E eu não tenho direito de cobrar muita coisa do Enderson, porque o material humano dele é muito ruim. Mas o trabalho dele também está muito ruim em nota 2. E o trio de arbitragem, como é que foi? Olha, Vinícius Gonçalves Dias Artaújo, né, Kleber? Hábito paulista, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Zioli. Achei que o trio foi muito bem. Foi muito bem. Uma nota 9 para todo o trio de arbitragem. Achei que foram poucos os erros. E aí, a arbitragem, para mim, merece esse prêmio de uma nota 9. É, como eu discordo do Enderson Moreira, eu acho que o pênalti foi pênalti e a imagem mostra isso muito claramente. Eu acho que o Vinícius Gonçalves Dias Artaújo, o Alex Ang Ribeiro e o Daniel Paulo Zioli vão ficar com a nota 8. E vou dar 8 para o árbitro de VAR também. Nem o Rodrigo Nunes de Sá, esse é do Rio de Janeiro, o trio é de São Paulo. Porque, justamente por ele não ter interferido naquele lance que foi pênalti, poderia até ter avaliado. E seria pênalti a mesma coisa. E ele não parou o jogo, não ficou perdendo tempo, porque aquilo me irrita profundamente. Então vai ficar com a nota 8 também.